Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Quando eu dar um sorriso tu me dá um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Quando eu dar um sorriso tu me dá um beijo Tudo em você é novo queimar de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai curando o sentimento no movimento No carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai curando o sentimento no movimento No carinho que a gente fez Quando eu dar um sorriso tu me dá um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai curando o sentimento no movimento No carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai curando o sentimento no movimento No carinho que a gente fez Tá com medo do amor, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir